E aí galera, beleza? Bom, vocês estão vendo esse vídeo aí é porque meu vídeo de sábado deu tudo errado Eu tava filmando, tá? Eu separei, eu tava fazendo vídeo Tá, fui falando o caminho, daí quando eu fui ver terminar, né, que eu terminei a gravação Fui olhar se deu espaço do cartão e acabou que o vídeo não gravou nem dois minutos E não salvou e ficou uma merda Eu não tinha conseguido juntar muito material pra esse vídeo que eu fiz até que fui perdido Por conta de uma cirurgia que eu fiz no sábado, fiz uma cirurgia nessa orelha, eu fiz seis pontos Então eu fiquei aí de molho, então não consegui montar uma pauta boa Apenas falei meio por cima, assim, sobre o Fiat Mobi E foi até bom, até que não salvou porque eu só tava falando mal do carro Mas a grande novidade é que uma das coisas eu consigo salvar, né, porque eu já tenho gravado Que é referente ao meu carro que substituiu o Ômega No último vídeo que eu fiz dentro do Ômega, fiz um vídeo on-board Nesse vídeo aí eu citei que aquela era, seria a última volta que eu tava dando no carro De fato foi E desde então eu peguei o outro carro É um carro antigo, da década de 70 E eu fiz um vídeo teaser dele E muita gente vai matar aí a charada aí logo de cara Já vai reconhecer, até pelo barulho do carro já vai reconhecer Mas eu tô preparando aí pra fazer vídeo dentro desse carro E do jeito que eu peguei ele, eu não fiz nada até agora Eu não tô conseguindo andar com ele porque eu preciso fazer a carburação dele E fazer alguns ajustes O carro de mecânica ele tá zerado em menos de 5 mil quilômetros O que eu vou ter ali de problema nesse carro que eu comprei São pequenos detalhes ali Pedacinho de friso, botões, lâmpada de teto e tal Coisas desse gênero Além do que eu vou ter um trabalho ali Vou ter que ter um trabalho, vocês até vão ver no vídeo ali, acompanhar Que dá uma trabalhada nos para-choques Porque não tá aquele brilho intenso Mas aos poucos eu vou erguendo o carro Em breve aí eu quero fazer um vídeo on-board andando com ele E é isso aí galera Espero que o teaser do meu carro aí salve esse vídeo Quem gosta mesmo vai dar um like É isso aí galera Obrigado aí por assistir, peço desculpas Deixe aí seus comentários Se você quer fazer alguma parceria Se você quer fazer vídeo junto Se você quer divulgar a empresa, encontros e tal É só mandar um e-mail ali Que antes de fazer o vídeo No comecinho do vídeo Eu dou um recado aí pra galera E é isso aí Curta, compartilhe E nos vemos em breve Fique aí com o teaser do meu bólido Valeu galera Fui, até mais Fui, até mais Fui, até mais